Lume Vale, papelaria em São José dos Campos, 28 anos de mercado. Aqui você vai encontrar todo tipo de material escolar, pré-escritório, enfim. Fabiano, vocês são especialistas. Exatamente. Trabalhamos também com toda a parte de material para desenho técnico, engenharia, arquitetura. Pessoal que faz faculdade, que trabalha no mercado, a Lume Vale é especialista nesse tipo de material também. E hoje nós vamos falar de uma outra caneta que é a Detect. Porque hoje o mercado, quem tem um comércio hoje, necessita muito de uma caneta dessa, não é, Fabiano? Exatamente. Essa caneta é uma caneta especial para testar as cédulas de dinheiro, né? Se a cédula for falsa, ela detecta na hora. E qual é... Você vai conferir na tela agora? O Fabiano vai fazer aí um movimento com a caneta. Quer dizer, passou a caneta, que nem está conferindo na tela agora, se escurecer isso... Se você passar a caneta e a nota for verdadeira, a tinta fica transparente, não aparece. Se escurecer... Se a tinta for falsa, ela escurece. Então você precisa ter uma caneta dessa aqui no seu comércio. Lume Vale você encontra a Detect. Aqui, qual o endereço? Rua Vilaça, número 187. Qual o telefone aqui, Fabiano? 2138-5755. Então venha procurar agora a sua Detect. Um bom preço, cabe no seu orçamento, e materiais escolares e pré-escritório em cima. Tudo que você precisa, com condições especiais de pagamento para você. É Lume Vale, né, gente? Então venha procurar agora.